A revista Panorama STJ reúne 20 reportagens especiais tratando de temas importantes e polêmicos da pauta do Judiciário, como ação popular, seguro de vida, acordos na área ambiental, guarda compartilhada, direito autoral e interceptação telefônica. Desde 2008, o STJ publica semanalmente no site matérias especiais para mostrar como o tribunal tem aplicado a lei e essa primeira edição da revista reúne as principais publicações de 2017. E a revista já está disponível para quem quiser baixar. É só acessar stj.jus.br e clicar no menu Comunicação e depois em Revista Panorama.